Você, você, minha negra, calentei Quando tamo junto, ai, o quarto a crescer Só fazemos já, despacios, só fazemos já, despacios Quando tamo junto, ai, o que é só? Tu machina, quando vejo, eu não gosto Tu machina, tu machina, tu machina, tu machina Já não tô aguentando, mas o palanganzano Teu corpo, seu beijo, já designado Você deve ser a mulher pana, cheia de design, guina africana Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Você, 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 você Quando estou contigo, só quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais Teu corpo tá doce, tua boca tá doce, tu és toda doce, baby Deixa eu tomar todo o melê Teu corpo tá doce, tua boca tá doce, tu és toda doce, baby Deixa eu tomar todo o melê Mora, 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 mora Baby, eu te quero, wey Baby, eu te quero, wey Se me pedes pra matar, eu mato cinco Se me pedes pa' ladrar nada o dia todo Se me pedes pa' te amarra pa' a vida toda Oh yeah, oh yeah Já não tô a entender Já não tô a compreender Baby, você me deu o quê? Você me deu o quê? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Tô se com a mulher More, 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 more Tu me conheces, boy Moro, 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 moro Tô se com a mulher Moro, 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 moro Tu me conheces, boy Lembra, Deus, Milsus